Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui na loja Reia Branca. Essa é a nova unidade que inaugurou aqui em Afogados, certo? Fica aqui, ó, bem de frente pro mercado mesmo de Afogados, ó. Ali já tem o trem passando, vocês estão vendo? Ó, R$ 5,99, preço único. A loja é bem ampla, bem grande. Tem esse armazenador aqui pra você que vem com sacola, né, de feira, guarda-volumes e tal. Você já deixa aqui na frente da loja e vai fazer suas compras tranquila. Fica aqui, inclusive, ó, bem em frente a Masterboy. É bem facinho o acesso. E aí tem brinquedos, algumas coisas de brinquedos. Tem projetor de porta, tem brinquedo de areia, sabe? Essas peças aqui são de decoração natalina. Tem bastante coisa, inclusive sacolinhas de presente. Que eu acho o máximo, minha gente, por R$ 5,99, porque essas sacolinhas de presente são muito caras. Inclusive, ó, diversas cores de bolinha. E qualquer uma desses kitzinhos aqui custa apenas R$ 5,99. Preço único, qualquer loja, qualquer peça da loja. Essa parte de vidros aqui eu fiquei, assim, impressionada. Com a variedade das coisas, com a qualidade. Gente, R$ 5,99 essas tacinhas de sobremesa é, tipo assim, uma grande loucura. Eu vou levar pra mim. Eu comprei umas na Tokstok pra me presentear de Natal, né? Presentear minha casa. Eu tenho essa... Essa... É... Nem sei como é a palavra. Eu gosto de fazer isso no final do ano. Porque minha casa é, querendo ou não, faz parte do meu trabalho, né? Então eu faço uma mini confra com ela. Dando um presente de final de ano, minha gente. Desde o ano passado. Eu sempre fiz, né? Mas desde o ano passado. Que eu tô fazendo realmente assim, de fato. Aí, ó. De R$ 5,99 tacinhas lindas de sobremesa. Aí tem aqui nesses dois modelinhos. Que são bem diferentes, né? Mesmo a proposta, mas são diferentes. Aí tem aqui as tacinhas. É... Modelo diamante, né? Tamanho grande, certo? Que também é incrível. Esses copos aqui no fumê estão, assim, maravilhosos. Minha gente, é muita opção. Aí tem toquinhos. Tem pisca-pisca, melhor. Eu tô vendo, pessoal, vendo uns pisca-piscas aqui, ó. Ah, essa aqui eu vou pagar, eu vou comprar. Por R$ 5,99. Mais opções de copos aqui. De vidro. Tacinhas, ó. De chote. Muitas xícaras, canecas. Olha isso, minha gente. Os copos como são diferentes. Bem pesadinho. As xícaras aqui. Deixa eu ver o que mais que tem desse lado. Olha esse copo. Gigante. E bem bonito. É muita coisa, mulher. Misericórdia. Essa parte dos vidros aqui. É a mais impressionante que tem, ó. As taças que eu mostrei pra vocês. Mas tem outros modelinhos. Isso daqui também é pra você proteger sua fria. É ótimo. Deixa eu ver o que mais que eu vou caçando aqui. Ó, esses copos aqui, gente. Lindos, perfeitos. De vidro. Também. Aí aqui tem mais opções de taças. Taças de vinho. Ó, essa daqui como tá chique. Bem diferente. Aí tem ela no menorzinho, ó. Também. Eu acho que é de licor, gente. Essa menorzinha. Eu acho que é. Enfim. Aí aqui, ó. Taça de vinho. Vários modelinhos. Eu vi taça de champanhe também da última vez que eu vim. Olha essa de chope. Que linda. Perfeita pra você montar aí seu bar, né? Acho chique. Pagando pouquinho. E consegue organizar bastante coisa. Aí desse lado, eu sempre faço tour pra vocês aqui na loja, né? Porque realmente é muita coisa pra você mostrar assim, focadinho, sabe? Tem muitos utensílios aqui. Um paredão de utensílios de silicone. Na cor preta e na cor vermelha. Tem bastante coisa de inox também aqui embaixo. Ó, aqui continuam os vidros. Tem muitos copos, certo? Disponíveis. Inclusive, ó. Esses copinhos aqui. Canelados. Dessa marca Grafiato. Que tá super em alta aí no mercado, né? Tô vendo bastante coisa deles. Mais tacinhas não. Mais xicrinhas. Diversos modelos. Olha que lindas as xícaras. Pratinhos de sobremesa. Diversos também. Ó, desse lado ainda continuam as coisinhas de... Minha gente, isso aqui é muito barato, sério. Meu Deus do céu. Olha isso. Com chá, colher pra fazer doce. Tem esse outro modelinho aqui. Essa daqui é molinha. Ai, tem essa espátula. Pegador de macarrão. Espremedor de batata. Inclusive, Felipe até tinha pedido pra eu comprar um desse daqui. Que ele acha que é mais prático do que aquele que aperta, sabe? A gente não se deu muito bem com aquele que aperta, não. Ah, e tem esse outro modelinho aqui também, ó. Maravilhoso. Fuê, minha gente. Muitas espatulazinhas também de inox, ó. Vários modelinhos. Olha isso aqui. Sério, isso daqui é muito caro em outros lugares. Essas faquinhas de queijo. Garfinho de queijo. Nossa, muito bom. Muito bom as coisas aqui mesmo. Eu fico impressionada com a variedade. E tem pratinhas, ó. Transparentes. Diversos. E tudo que eu vejo, eu continuo impressionada. Porque realmente, gente, é muito barato. Meu Deus do céu. Aí, pratinhas, ó. De vidro branco. Certo? Tipo aquele Opaline, sabe? Isso daqui já é a xícara com pires. Ó. E a caixa só é R$35,94. Canequinhas de caputino. Olha isso. Tamanho grande, mulher. Meu Deus. Na época que tava bombando o cantinho do café. Isso daqui era, tipo, 12. Já vi lugar vendendo a 20 reais. Essas canequinhas de caputino, ó. Bandejinhas diversas. Copos. Aí aqui, gente, é muita miudeza, ó. Pra cozinha. Tá vendo? Tem ralo. Tem esses pegadores. Tem mais utensílios aqui de inox. Muitas peneiras. Diversas cores. Aqui são potes organizadores. Ou pra armazenar mesmo, né? Tipo, tá qual é? Ó. Mais opções aqui de pratos. De xícaras. Esses pratinhos aqui em melamina. Aqui já começam as peças em cerâmica. Certo? Várias opções aqui, ó. De canequinhas de cerâmica. Inclusive, essa daqui eu amei. Da última vez que eu vim aqui. Olha essa preta. Que luxo. Tem no marrom. Tem no verde também. Aqui outras opções. Ó. É uma variedade incrível. Nas canequinhas. Essas canequinhas aqui, ó. Caneladas. Olha que linda. Gente, perfeita. Perfeita, perfeita. Aí tapetinhos aqui no final da loja. Mais canecas. Olha isso. Canecas de vidro. Bolzinhos. Travessas. Esse daqui também tá bem bonitinho, ó. Essa caneca. Aí tem assim, nesse tom de marrom. Marrom. Tem no cinza, tem no vermelho. Disponível. Achei bem diferente ela. Ó. É muita variedade. Misericórdia. Potinhos ótimos pra você fazer de armazenamento de tempero, né? Ele tem duas. Vocês ignorem minha unha, viu? Porque tá péssima minha unha. O R$5,99. Aí copos. Mais potinhos aqui de vidro. Ó. Aí pra que são as mesmas coisas? Aí vamos lá. Olha esses, minha gente. Agora uma coisa que tem aqui da última vez que eu vim e não tem mais. São os potinhos com a tampa de bambu. Vocês lembram? Que eu tinha mostrado. Vamos aqui pro outro corredor agora. Olha, ó. Os potinhos. As maletinhas pra você guardar ferramentas. Aqui é o setorzinho de decoração. Que tem muitas florzinhas. Plantinhas mesmo, né? Artificiais. Ó. Cabides diversos. Também por aqui. Ó. Mais potes aqui em cima. Diversos, minha gente. São muitos. Misericórdia. Ó. É a luz noturna. Que massa. Pra quem tem criança, né? É ótimo. Ó. Luvas. Esse saquinho pra você guardar roupa. Lavar, na verdade, né? Roupa delicada. Escova, ó, minha gente. Aqui embaixo. Ih, né? Muita da coisa. É impressionante a variedade que tem aqui. Impressionante. Ganchinhos. Mais sacolinhas dessas. Porta-escova. Ó, ali. Ó, aqui tem porta-retrato desse lado. Tem uns quadrinhos também decorativos, ó. Aqui. Diversas estampas. Aí você tem que procurar direitinho, né? Mas tem muita coisa. Pense numa loja. Grande, gigante. Ó. Aí aqui tem copos. Ó. Sonelinhas. Paninhos de microfibra, né? Kits de escova. Pegadores. Olha isso, minha gente. Rodinho de pia. Menina, meu Deus. Isso é impressionante, gente. Sério. Esse... Essas forminhas... É forminha não. Na verdade, é... Saquinho de lingerie também pra lavar. Ótimo, né? Qualquer peça da loja. Lembrando. Cinco e nove e nove e nove. Cinco e nove e nove. Ó, pegador aqui embaixo. Aí tem cordinha. Estojo. Tem uma parte que é só de material de... Escritório, sabe? Ó, esses gelos em cubo, minha gente. Meu Deus. Isso daqui vendia na revista da Avon antigamente. Ninguém nem sonhava em decorar, em organizar a casa ainda, viu? Juro, gente. Ó, espetos de bambu. É porque os palitinhos, né? Pra churrasco. Forminha. Aí tem coisinha do escritório aqui, ó. Muitas coisas do escritório. Tem mousepad. Que é caríssimo por aí, em outros lugares. Meu Deus do céu. Os cheirinhos também, que são interessantíssimos. Muitos cheirinhos. Tem umas coisas de plástico também, ó. Pra você organizar, né? Lâmpada, tapete. Brinquedos. Eita, danado. Deixa eu entrar aqui pra dar mais uma olhadinha. Nas garrafas de plástico. Inclusive, garrafa pra você organizar aí na sua geladeira, viu? Ó. Olha que massa, esse formato de garrafa. R$ 5,99. Aí tem essa aqui, ó, por R$ 5,99 também, buchudinha. Diversas cores. Potes, vocês vão encontrar também variados aqui. Ó. Botijãozinho assim, ó. Tá vendo? Gigante por R$ 5,99. Kit de escovas, minha gente. Olha isso. São três escovas. Por R$ 5,99. É muito barato. Ops. Peraí, meu celular tá tocando. Ai, olha que massa, gente. Tem plástico filme, papel, alumínio. Olha isso. Kit manicure. Pina, tô passada. Ai, tem aqui isso, ó. Pra botar algodão. É acetona, na verdade, né? Pra colocar acetona. Escova. Maletinha pra você organizar coisa de, enfim. Maquiagem. É, material de unha e tudo mais. Chupeta. Olha isso, minha gente. Colherzinho infantil. Kit com três cabides transparentes. Tem no preto também de plástico. Ó. Esse transparente é de acrílico. Aqui é um corredor só de plástico, certo? Aí aqui tem o varal de roupas. Mais potes diversos. Muitos potes. Ó. Uma variedade enorme nos potes aqui. Qualidade também, tá vendo? Olha esse. R$ 5,99, mulher. Vale muito a pena isso aqui, minha gente do céu. Muito a pena. Pensa numa variedade boa. Inclusive, eu tô trocando todos os meus potes. Por enquanto, esse ano, eu tava até comentando com a manhinha que esse ano eu vou comprar assim mesmo, transparente. Vou renovar os meus, né? Me desfazer dos outros que já estão arranhados, manchados, enfim. E o ano que vem, eu pretendo comprar tudo de vidro. Mas enquanto não dá, né? A gente faz o que pode. Aí, ó. R$ 5,99, saleiro. Diversas cores também. Tem essas bandejinhas organizadoras. Olha, gente, de acrílico. Que massa. Organizador de gaveta. O tamanho é muito bom. Isso daqui é o que, gente? Ah, organizador pra banheiro. Que massa. Inclusive, tô até precisando. Olha isso. Pra colocar no banheiro, sabe? Pra colocar shampoo, condicionador, essas coisas. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar um preto aqui. E aí você coloca de quina, ó, gente. Que maravilha. Vou levar pra ver se dá certo. Que é conventosa, né? Conventosa é um pouco mais difícil de... De prender. Aí aqui, copo medidor. Mais organizadores. Olha isso. Eita que coisa. Mulher, a gente fica doida aqui, né? Misericórdia. Organizadores, minha filha. Tem muitos. Olha isso, gente. Vários tamanhos diferentes. Tem no branco e tem no transparente. Esses daqui são ótimos pra geladeira e armário. E tem também nesses, ó. Nesse outro modelinho. Que já é aquele que a gente já tá acostumada, né? Tem um paredão só de brinquedos, ó. Gigante. Altíssimo. Potes pra armazenamento. Diversos, como eu já falei. Ó. Ralador. Enfim. Escorredor. Pote de mantimento. Meu Deus do céu. Minha gente, é sério. Que loja gigante. Vamos lá pra eu mostrar mais coisas. Acho que esse último corredor aqui é isso, gente. Brinquedos mesmo. Diversos. Inclusive até brinquedos pet. Olha essas maletinhas organizadoras. De 3 litros e 700. Ótimo pra você armazenar aí material de higiene, de limpeza. Show de bola. Aqui tem essas cestinhas, ó. Pra você organizar a sua área de serviço. Junto com as bacias menores. Kit com 3... Como é que chama? Olha pra isso, minha gente. O kit com 3 saboneteiras. 4 saboneteiras. Por 5,99. É inacreditável um negócio desse. Juro. Sério. Inclusive quando eu for viajar eu vou dar uma passadinha aqui pra comprar essas coisinhas, sabe? Aí aqui tem coisinha de pintar, ó. Brinquedos, como eu falei pra vocês, né? Infantiz. E muitas coisinhas pra pintar. Tem livrinho. Tem... Deixa eu ver o que mais. É um paredão só de brinquedos. Instrumentos, carrinhas. Tem coisinha de chá, ó. Mais maletinhas coloridas aqui. Jogos. Tem também. E mais um paredão só de brinquedos, ó. Gigante. Gigante, gigante. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui no caixa tem ferramentas, ó. Muitas ferramentas pra vocês aproveitarem. E eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E me digam aqui o que foi que vocês acharam desse vídeo, tá? Um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.